A CIDADE NO BRASIL O movimento é tão legal que até a Angélica apareceu para gravar aqui, está fazendo uma gravação para o programa Estrelas dela e a gente vai continuando plantando aqui, né mamãe? Eu e a mamãe aqui, a Vanessa está chegando também e daqui a pouco todo mundo vai plantar. Enquanto isso, você vê todo mundo aqui na área e o espaço e a Angélica está gravando ali e daqui a pouco também ela vai plantar, viu? Ela está vindo para cá, mas... Chegou o reforço aí, é? Estão usando árvores? É do projeto, né? Do grupo. Vamos plantar! Pessoal! Pessoal! Agora chegou a hora de convidar todo mundo, todo mundo vai plantar. Pessoal! Vamos plantar! Alê! Chama o pessoal aí! Ou comer! Quem traz comida? Alê! Alê! Nu vem cá, vem cá, eu quero que você conheça minha amiga. E aí? Pode ficar aqui assim. Como é a sua esposa? Vamo começar. É o seguinte, esse primeiro momento, a gente vai dar uma primeira instrução é plantar, a primeira muda explicar para vocês, para quem nunca veio, como é que vai funcionar a dinâmica daqui para frente. Então, vamos lá. Primeira coisa, acabando com os toques aqui, né? A gente fez um super preparo nessa terra, com bastante carinho para as mudas crescerem bem, bem saudáveis. Então, vocês podem ver que esse círculo todo está revolvido, né? Para justamente ficar mais fofo, vocês cavarem com mais facilidade e as mudas também se desenvolverem melhor. Está cheio desse material aqui, que é a Serrapilheira Picotada, que insere matéria orgânica no solo, outra parte importante para deixar o solo mais propício. Essa parte mais branca é calcário, para corrigir a acidez. Daqui a pouco eu vou mostrar também os insumos que a gente vai colocar. As mudas, não sei se vocês viram, estão aqui atrás, mas também a gente vai dar toda a orientação para vocês de como proceder com elas. É... É... Kiti-ti patatá, kiti-ti patatá... Pode ir, pode ir. Deixa eu te falar uma coisa, pessoal. Gente, é muito importante a gente entender o seguinte aqui. Esse plantio vai ser especialmente adensado. É uma área pequena que a gente vai plantar, perto das outras que a gente plantou até hoje. E a ideia é justamente fazer um experimento de competição entre as árvores. Então, a gente vai ter uma média de umas duas árvores para um metro quadrado, mais ou menos. Tem árvores de tudo que é tamanho. Tem árvore grande, média e pequena. Então, a distribuição, né? Eu vou ajudar vocês distribuindo as árvores para elas terem um componente como a Mata Atlântica, né? Que tem aquela que cresce primeiro, que é a pioneira, depois vem a secundária. E a Clímax, que é a última. Para não ficar só grupinho de pioneira, só grupinho de secundária. Mas é um plantio bem adensado. Então, a gente tem que tomar cuidado para não pisar nas mudas quando começar a terminar o plantio, tá? Isso é importante, porque da outra vez rolou uns pisoteios. Quantas mudas ao todo hoje? Mais de 300. Então, vamos lá. Primeira coisa. Saindo daqui, a gente precisa trazer as mudas. Então, como o Ricardo falou, ele vai orientar onde colocar cada uma delas. As mudas estão posicionadas aqui atrás do lugar dos cachorros. É bem fácil de encontrar. A gente traz elas para cá e posiciona onde elas serão plantadas. A partir desse momento que tiver distribuído, vocês vão fazer um revezamento com as ferramentas que a gente tem disponível. Então, junto aí uma pessoa, reveza a cavadeira, reveza a pá, para a gente cavar os berços. E aí a gente faz o plantio propriamente dito, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, ó, o solo está relativamente... Na verdade, está bem fofo comparado com o de fora. Eu vou plantar essa em baúba que está aqui, então eu preciso fazer um berço relativamente grande. As outras são um pouquinho menores. Então, vamos lá, cavar. Arrende outra cavadeira e você me ajuda. Ó. Se vocês acharem um pedaço de grama, enterra ele fundo, hein? Porque essa grama atrapalha muito. Bem, a gente está chamando esse buraco de berço. Lógico que a gente não vai chamar de cova, né? Esse nome está ultrapassado, bem ultrapassado, né? Então, para plantar a primeira muda, eu queria chamar um plantador veterano aqui do Novas Artes por aí, que é o Luca. Cadê o Luca? Aê, Luca! Vamos plantar, Luca! Chega aí, Luca! Toca aqui! Aê, meu! Vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar um insumo chamado hidrogel. A gente está plantando quase na estiagem, no começo da estiagem, o hidrogel são... É isso aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas é uma gelatina que segura a umidade do solo, tá? Então, a gente joga isso embaixo para manter úmido para a muda, né? Então, uma parte a gente joga embaixo. É essencial que vocês lembrem do hidrogel. Para pegar o hidrogel, está aqui do lado no caminhão pipa, já tem hidrogel preparado. é só pegar um balde mais ou menos pela metade para colocar em cada muda. Luca, olha como a árvore é grandona. Como é que você vai me ajudar, hein? Vem cá! Vem cá! Pega aí! Vamos lá! Vem cá! 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 Me ajuda a jogar terra, Luca! Aí a gente joga um pouco da terra. Isso! E essa bota aí, Luca? Você trouxe especialmente para não sujar o pé de barro, é isso? Vai com a mão, Luca, que a mão é mais fácil que a pá. Aê! Bem, jogamos um pouco, a gente joga um pouco mais esse recurso, o hidrogel em volta. Aí, Luca, que você gosta um pouco de lama, hein? Ó! Bem, acaba de cobrir. Aê! Olha, é importante não colocar torrões, porém só terra moída, porque se ficam essas bolhas de ar, aê, Luca, ó! Aí você tem dificuldade de penetrar depois. Agora vamos dar aquela volta pisando? Lembra? Aqui, ó! Pisa comigo, ó! Vai! Aê! Para deixar bem firme. Outra coisa, gente, não economiza gel, a gente tem um caminhão para gastar de água. Então não economiza. Três baldes, quatro baldes, à vontade, tá? Para cada muda. É, para cada muda. Vamos encher bem de água, porque a gente não sabe quando vai chover de novo. Aí, Luca, a gente plantou uma árvore super importante. chama Imbaúba, uma árvore símbolo da Mata Atlântica, alimenta um monte de passarinho. Inclusive, se vier um bicho preguiça aqui, no futuro, quem sabe, essa árvore também é conhecida como a árvore do preguiça, porque ele adora os brotos e os frutos dela. Então é isso aí, Luca, primeira árvore plantada. Toca aqui. Aê! Acabou! Bem, agora para finalizar o plantio da muda, a gente vai colocar o tutor. O tutor é esse bambu que fica do lado para segurá-la firme quando ventar e tudo. E um outro passo importantíssimo que quase ninguém dá atenção e que é essencial para o sucesso é a cobertura com essa matéria picotada, matéria morta. É matéria orgânica, né? São galhos e folhas picadas que seguram a umidade da parte superficial, tá? Então é só jogar embaixo e espalhar em volta da muda. Certo? E aí a gente faz a finalização que é amarrar. Peraí que a cordinha estava por aqui. A cordinha sumiu, mas a gente depois amarra aqui com um pedaço de sisal que vai estar à disposição de vocês para essa muda ficar presa ao tutor e quando ventar, a gente quebrar o galho com essa aqui. Opa, desculpa, Luca. Tem que fazer um oito, pessoal. A gente faz um oito e amarra aqui, tá? Esse não é a cordinha ideal, a cordinha sumiu, mas tem sisal aí que é orgânico, vai se decompondo com o tempo. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Beleza? Plantamos a primeira árvore. Viva! Vamos embora, pessoal! Vamos à obra, pessoal! Você falou para mim um veterano, eu falei, achei que vinha, sei lá, um senhor aqui. Ele é o veterano? Ele é o veterano. Ele, desde a barriga da mãe dele, vem plantar árvore com a gente. Ah, por isso que eu... Quantos anos ele tem? Quantos anos você tem, Luca? Três... Assim, já plantou muita árvore? É muito legal? Muito bonitinho, né? E a mãozinha empurrando a terra? A família toda são super participantes. A bela, irmã dele, também já plantou desse tamanhinho. Então... Então faz isso? São super entusiasmados. E aí você acha que é bom? O transito, com tudo, você dá essa oportunidade num projeto, né, que idealizou lá no passado. A planta tá alta! É alta, né? A cidade... É que eu preciso ficar aqui. Dá! Uma quiosca, algum lugar? Vou deixar ela do lado da compostagem. Tá. Ali, ó. Ali, ó. Preparando. É... Então, as que estão no carrinho... Já tá separada ali. Ô Diego, ajuda a dissipar. Tá bom. Fala um, dois e já que eu já... Então vamos lá, então... Vem, Guilhão. Tá rodando, Guilhão. Tá rodando, Guilhão. Vem daqui com as mudas, Guilhão. Espera aí, espera o Guilhão aqui, porque ele vai... Vou te chamar. E é isso, ensinando a nova geração aí a ser melhor que a gente. O chão tá um pouco torto, né? Menina, tudo mais. Vamos lá. Esse também que é claro? Ah, pode trazer. Essa... Essa que eu comentei com você, né? É a Araucária. Que dá nome a esse bairro de Pinheiros. Pinheiro Brasileiro. O Brasileiro gosta do que é importado. Então, a ideia da Floresta de Bolso é trazer de volta a vegetação nativa pras pessoas, pras cidades. O nome é Floresta de Bolso? Floresta de Bolso. Um monte de árvore junta. E eu acho que a ideia da Floresta de Bolso é que uma vez plantada, ninguém vai tirar. Claro. Porque uma árvore sozinha ela é vulnerável. E agora começa mesmo o plantio que eu valer ali. Olha o Adílio chegando aqui, ó. E aí Adílio, já plantou muito aí já? Duas árvores lá já. Duas árvores? Sabe mesmo? Só duas. Tá bom. Ela faz um papo com a natureza legal. E ela não é ornamental, assim. As pessoas não estão acostumadas a achar ela bonita. Mas ela é super importante pra natureza. É linda ela não é, gente. Ah, mas é o cisne, o patinho feio. É o patinho feio, né. Mas ela tá feliz, tá tudo certo. Peraí que é pesado. Deixa eu só medir pra ver se a gente tá... Opa. Dá, dá sim. Pode ir. Se quiser jogar metade, tá bom. Tá bom, né? Tá. Então, tá aqui a muda. E você já tem pra quem ensinar, né, Angélica? Eu tenho três. O que é bacana, né, é que essas crianças daqui a 50 anos vão poder voltar aqui e falar nossa, eu sei onde tá a minha árvore. Isso é muito... Eu também. Vou voltar aqui sempre... Essas minhas árvores aqui. Isso é legal também, né. E você vê crescendo. Eu já plantei algumas árvores, assim, tipo, em vários lugares e eu gosto de... Vente pra mim de novo? A gente cria um vínculo, né? Uma relação. A gente vê que onde a gente plantou ali atrás, as pessoas voltaram, né? Muita gente volta e conta com esse vínculo também. Ah, tá crescendo. Tá crescendo. Esse já tá aberto. É. Olha que... Olha só contando um pouco. Essa aqui é uma das... O Ricardo acabou de falar que as nossas frutas são pouco valorizadas. Essa aqui é uma cereja do Rio Grande. Você já experimentou? Não. Então, é uma árvore nativa, dá uma fruta que parece uma cerejinha, super gostosa. Sim. E que é pouquíssimo valorizada e pouquíssimo consumida, por ser pouquíssimo conhecida também. Então, a gente vai plantar uma frutífera maravilhosa. Que massa! Se me ajudar, é só rasgar aqui o sacudo. Aquela cereja americana, tudo, né? Gente, eu tô adorando esse negócio de... O que acontece é o seguinte... É isso, a gente planta... Saber o que tá plantando também é diferente, né? Ah, você tem outro apego. Você tem uma árvore, né? Essa aí a gente tá resgatando mesmo. Tô faltando a pisadinha, hein? Vamos puxar um pouco mais perto aí pra cima. Se tiver luva, daí não suja a mão. Tem que sentir a terra, né? Aqui, eu jogo no... É como a gente polui, né? O ambiente, né? Posso te dar? Depois eu pego com você. Claro. Essa geração, se Deus quiser, vai ser muito melhor que a nossa. É muito melhor! Se Deus quiser, tem certeza! É, o que a gente quer imaginar é que a gente tá desmontando um vício antigo, né? Ou seja, o vício anterior era de derrubar, de... Ah, a folha caiu na minha calha. Ao invés de tirar a calha, eu tiro a árvore, né? A gente é suspeito, né? Você tá vendo que a gente quer tirar a calha. Mas o... Imagina se a gente consegue desmontar esse... Isso que foi montado por longo de muitos anos. Uma cultura antiverde, né? Uma cultura. A gente tem que mudar a cultura. É. Não é difícil, quer dizer, tem que começar, né? Tem que começar. Eu acho que... Ó, o gran finale. É isso. Mas o grande... O muito importante é a gente trazer pras pessoas a noção que meio ambiente também é na cidade. Isso aí. Não é só Amazônia, é só baleia, golfinho. É principalmente onde a gente mora. Principalmente na nossa casa. Do lado da nossa casa. Do lado da nossa casa. O lado que a gente respira. O que a gente vê todo dia indo pro trabalho, indo pra escola. Por isso que eu fico pensando. A gente tá aqui... É isso. Do lado da escola... E aí, show de bola. Você tá vendo aqui todo mundo. Todo mundo trabalha nessa pegada aí. Criança, família, todo mundo. Muito bem. É um parque. Estamos plantando num parque. Tudo bem. Podia ser mais arborizado, né? Por isso que a gente tá aqui. Mas vocês já plantaram em lugares realmente que não estão propícios ao plantio. Vocês se deram um jeito, né? São os que a gente mais gosta, aliás, né? São os mais divertidos. Você lembra? A gente plantou um no mercado da Lapa. Que tem muito fluxo de pessoas, porque eles saem da estação e vão até o ponto de ônibus. E assim, num sol muito... O lado do trem. O lado do trem. Terrível. E aí, a gente... Assim, foi um plantio cheio de história pra contar. Entre elas, que quando a gente foi abrir a calçada, os blocos eram muito grandes. Eu tive que pegar um carrinho do açougue que tinha lá perto pra carregar o cimento até a caçamba que tava ali perto. Tiveram que quebrar os blocos. Muito pedra enterrada, né? Pedras grandes, assim. É. Então, a gente... E quem passava e via vocês fazendo isso? Não. Conta pra dar foto que você tirou do cara embaixo da sombra. Acho que o melhor resumo que aconteceu foi que a gente plantou lá nove árvores, né, Nick? Mas tudo raras na Mata Atlântica. E já tinha uma sombrinha pequenininha. E aí, quando a gente tava indo embora, tinha um senhorzinho já embaixo da sombra esperando ônibus, assim. Ah! Ou seja, é uma emblemática. Da sombra que vocês tinham acabado de fazer? Acabou de plantar. Tinha um metro quadrado de sombra e ele tava embaixo com a sacolinha dele esperando. Mas as pessoas respeitam também esse trabalho. Respeitam. Tão fazendo lá, todo mundo fica na boa. Uma coisa, né, Nick? A gente fez o último num lugar super degradado em Pinheiros. E aí, era um lugar que era um lixão viciado. A gente fez um plantio com trezentas árvores lá. E o que a gente percebeu é que passaram-se já quarenta e cinco dias do plantio e ninguém mais joga lixo. Ou seja, as pessoas entenderam que aquele local agora tá curado. Claro, é. E que não precisa até mais ter lixo. Então, eu acho que é o mesmo esquema do metrô, né? A gente vê que no metrô de São Paulo ninguém joga lixo. As pessoas respeitam quando aquela área foi adotada pela população. Existe um carinho lá. Quando as pessoas veem, existe uma solidariedade do ser humano realmente natural de um com o outro. De ver que o outro... Teve uma dedicação ali. E o que tá acontecendo aqui é prova disso. Porque você vê essas pessoas plantando, a gente não tem ferramenta pra todo mundo. E isso é bom, porque a pessoa divide. Então tem uma cavadeira, uma pessoa se conhece agora, você não sabe que time que ela torce e tal. E é isso. E é solidário com uma pazinha que empresta, que conversa, porque tá todo mundo na mesma vibe, né? Mesma vibe. Então é muito engraçado. Um amigo meu falou uma vez pra mim. Ricardo, é incrível esse quanto de vocês que não tem uma briga. Todo mundo se dá bem, independente de religião, cor, política, time. As pessoas pegando lixo no chão, pegando um copinho de água. Um pega, limpa, ninguém deixa sujeira. Eu acho que talvez o mais importante da nossa floresta seja mesmo esse momento do plantio. Que as pessoas, elas trazem uma novidade, traz uma incorporação de valores diferentes. E isso aqui é vivo, na verdade. Isso é vida. É óbvio que essa energia passa pra árvore e pra... É isso, né? E a árvore vai crescer melhor. Tá todo mundo pra ela aqui. Agora vamos colocar essas folhinhas aqui em cima. Você tem uma taxa esperada de perda de mudas, né? Em torno de 20%. Certo. E quando a gente volta, porque assim, como a gente faz isso por paixão, a gente sempre volta aqui pra saber se tá tudo certo. É um prazer. Fazer uma manutenção e tudo. E a gente vê que a taxa de mortalidade das musas é muito menor. Então é algo inexplicável. É mesmo esotérico. Eu acho que a explicação é essa. Imagina esse movimento. Uma pessoa plantando é uma pessoa plantando. É um pezinho. É uma energia tão grande em cima daquilo que é óbvio que aquilo vai crescer. É energia boa o tempo todo. É amor, né? É amor o tempo todo. É amor pela cidade, pelas plantas, pelo outro, né? É como a saúde do agente. É a saúde da árvore. É a nossa saúde, né? A pessoa que tá ali no hospital, no lugar que ela recebe visita, carinho e tal, ela vai se recuperar mais rápido. É verdade. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. E se você for ver depois o trecho que já cresceu da floresta, você vê que em dez meses ela virou uma floresta que já tá fechando, cheio de pássaro, tem ninho de beija-flor. Então a energia realmente volta, né? Pro local que era só areia. É, a gente tá aqui falando, você olha, já vai surgindo. É, já vai surgindo a floresta. Só falar uma apartadinha. Vamos só falar daquilo ali? Só que em outro lugar ali, aí depende se você tá andando... E essa parte aqui? Não tem como fazer lá naquela ponta, né? Porque aquela ponta tá muito mais bonita já, ela tá bem formada. Faz um tempo lá. Faz um ano, tá fazendo um ano esse mês. Hoje nós estamos apresentando essa famosa Imbiruçu, no terceiro plantio aqui do Parque Cândido Portinari, né? Com vários coletivos, vários amigos. Hoje também estamos junto com o pessoal da Polícia Ambiental aqui presente. Como é o seu nome mesmo? Sargento Lopes. Sargento Lopes. Tenente Coronel Ferreira Filho. Tenente Coronel Ferreira Filho. Sardilli não chegou ainda, né? Não, ele tá com os compromissos aí, ficou meio difícil pra ele chegar. Tá, legal. Tá o pessoal do CMA, tá todo mundo aqui. Vem, Diego. Vem um pouco aí, Ju. Vem, Diego. Vem, vem, vem. Vem, Diego. Vem cá. Não, acho que é isso. Acho que é a união de várias instituições super importante, né? É isso que dá força, todos plantando juntos. E os ODS, né? Falam muito disso. O ODS 15, né? Que a Lara falou pra gente enfatizar aqui. Isso é uma parceria. O dia 17. Que os ODS estão todos juntos, todos são importantes. E a gente caminha pra fortalecer todos, né? Acho que é isso. Então é isso. Que beleza. Isso aí. A nossa participação é pra isso, né? Cada um. Cada um. É. Flores no Cimento. Praça Nova Lapa. Praça... Flores no Cimento, Praça Nova Lapa. Aqui a polícia... É florestal? Polícia ambiental, né? Ela tá na Agenda 2030... É, Sociedade Civil como o Cades e a Agenda 2030. Cades. E viveram. E viveram. Que dão as árvores. Olha. Sorriso Sustentável. Semeando Sustentabilidade. Horta da Saúde. Horta da Saúde. Horta da Saúde também. Horta da Saúde também. Já falei. E o Programa Eco-Bairro. Programa Eco-Bairro. Semear Conhecimento. Semear Conhecimento. Semear Conhecimento. É, Semear Conhecimento. Semear Conhecimento. Semear Conhecimento. Semear Conhecimento. Segundo do verse do Belém... E tem muito mais ainda aí... Que nós conseguimos nos reunir tá. Tem muita gente aí. Beleza. Agora a foto, vê aí. A foto, vê? É a foto. Vamos botar aqui,rezinho. A nossa plaquinha. A gente vai tá no lado dele também... Claro que coisa é isso. A CIDADE NO BRASIL 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 E Fui colhendo essas experiências De amor e cuidado com a vida E resolvi transformar isso Em histórias para as crianças E convidar essas ONGs Para fazer essa parceria E compartilhar Os saberes deles Levo tudo isso para as escolas E hoje estou aqui plantando Porque sem plantio Nada disso funciona Legal, muito obrigado E sucesso aí Obrigada Pode deixar, pode deixar Acho que vai ser meio durinho Esse buraquinho aí Legal Falei, já plantou essa Deixa eu deixar Vem cá fofinha Deixa eu só pegar As amassando aqui de novo A terra Quero nada sem flor em volta Isso Nada sem flor em volta Então vamos botar Põe a mãozinha aqui na terra Amassa um pouquinho a terra Isso Isso Depois a mamãe tira Aí, legal Isso aí, o Diego É latrana também? Não, é pedélia É pedélia Essa vamos fazer ao redor? E essa espécie? Não, não Mas pode ter Não, pode ter Não E o pessoal Aparece Não 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 Pegando um pouquinho Fica tranquila Depois eu já vou parar ali Fica o pessoal Aqui ó Fofinha Tudo bem? Isso Pode jogar um pouquinho Tá com vergonha não Oi, meu nome é Leandro Leandro Gomes Estamos aqui fazendo o plantio aqui Dessa floresta aqui Representando aqui as ODS Importante agenda 2030 As ODS Estamos aqui com a ODS Representando a natureza E vamos plantar esse Esse Angico aqui ó Angico Vamos plantar aqui nessa floresta de bolso Que nós estamos fazendo aqui no Parque Cândido Portinale Leandro, quanto tempo que você frequenta esses grupos assim? Olha, já estou frequentando esses grupos faz um ano Já fizemos mais de cinco plantios Estamos ligados ao Cádiz Que é um grupo da sub da Lapa E vamos fazer esses plantios aí pela região O interessante é voltar a Mata Atlântica nativa para a cidade de São Paulo que se teve perdida Como que você encontrou essa turma? O que que te levou a vir para a natureza? Então, acredito que o voltar para a natureza é esse resgate Até assistindo os vídeos de vocês aí no Facebook Comecei a fazer uma horta em casa E ficou pequena A casa em São Paulo E aí fomos para o Fomos ter os que ir para fora Hortas urbanas para fora Plantar árvores para fora Porque ficou pequeno, né? Então a gente quer Deixar um legado maior, né? Tem muita gente que vê você Isso aqui é um cansaço para você Que trabalhar o dia todo? O que que você dizia? Não, isso não é um cansaço Isso é um... É... As pessoas... É um... É um... É um alimento para mim É um alimento para a minha alma É um alimento para... Acho que uma... Cidadania É uma questão de... De aprendizado A importância das crianças Seria importante fazer... Dá uma olhada naquela cena ali, ó Essa criança plantando É... Isso que é o... Que é o mais... O que seria o mais importante de tudo É... É o legado que nós vamos deixar aqui É a... Educação É o legado que a gente vai deixar De plantio de árvores É o aprendizado Isso seria a coisa... É uma das coisas mais importantes Que vamos deixar aqui para elas Fala uma palavra de incentivo aí Para o pessoal que está assistindo aí O incentivo é... Vir plantar É... Esse é o incentivo Venha, traga a sua família Venha aprender É... É... Que faz bem Faz bem para a alma É... Domingão de manhã E aqui todo mundo junto Mais de 200, 300 pessoas unidas Aqui para fazer esse trabalho aqui Legal, vamos plantar então, hein? Vamos plantar Bom, nós tentamos limitar da melhor maneira possível O que é a floresta nativa Nós plantamos três classes de plantas Que são as primárias, as secundárias e as clímax E ainda às vezes a gente joga um pouco de semente Faz crescer também alguns arbustos, né? E é importante que elas tenham uma distribuição mais ou menos aleatória Imediatamente vão subir as primárias e vão fazer sombra para as secundárias e para as clímax E depois, na sequência, as primárias vão morrer de velhas, lá pelos 20 anos mais ou menos E aí as flores, as árvores secundárias e clímax vão estar de bom tamanho para elas se manifestarem Mas se você plantar só as clímax sem uma proteção de sombra Elas não vingam Ou pelo menos demoram muito Maravilhoso Aqui é um processo só ou não? Tem vários processos Vão voltar, vão plantar mais? Não, em princípio, se a gente fizer bem feito o nosso trabalho A ideia é não voltar mais Se a gente conseguir, lá pelo terceiro ano, formar o docel Que é a união das copas das árvores Depois é um processo natural Só quando fica faltando alguma coisa ou se não fica bom que a gente tem que voltar Manda para a gente algumas mudas aqui para o pessoal conhecer Deixa eu ver o que é que tem Esse aqui é um maracujá do mato, por exemplo Esse aqui provavelmente é um anjico Difícil, difícil identificar as plantas quando elas não estão dando fruto e flor Mas pode estar com cara de ser um dos anjicos Essa aqui é uma imbaúba, que é uma árvore símbolo da Mata Atlântica Ela que dá um aspecto de floresta Porque ela sobe, é emergente, ela sobe acima das outras E uma coisa interessante que nós fazemos É que nós fazemos uma poda radical agora Uma poda para proteger ela da falta de água Ela já está secando As folhas já estão secando por causa do estresse do transporte As quebraram e tal Se elas ficarem aqui, elas vão ficar só gastando a energia da planta E nós estamos plantando agora em junho No meio da época seca Por isso que nós estamos usando hidrogel E o que a gente faz é uma poda que deixa só uma ou duas folhas A gente poda ela O leigo vai achar que você está matando Não, não, eu estou dando força para ela Agora ela não tem mais tanta necessidade de água E quando chegar setembro e vierem as chuvas Ela vai abrir como uma linda árvore De qualquer maneira, essas folhas aqui Elas iam secar e iam cair Só que elas iam levar toda a água da planta antes de caírem Então a gente derruba elas E assim a gente faz É quase que uma irrigação artificial Um tipo de irrigação isso aqui Cuidado assim para a pessoa escolher o lugar Qualquer lugar a pessoa pode plantar Ou tem algum cuidado assim Na escolha com essas mudas Olha, plantar árvores em São Paulo é difícil Porque se você vai plantar uma árvore Dentro do padrão da prefeitura Você tem que procurar Tipo seis metros de um poste Seis metros de uma boca de lobo Não pode plantar embaixo da fiação E a fiação está pela cidade inteira De formas que quando você precisa plantar uma árvore Quer plantar uma árvore legalmente em São Paulo É um pouco trabalhoso Existem também três tamanhos de árvores Existem árvores de baixo, médio e alto porte Você tem que tomar cuidado Para não plantar uma árvore de alto, grande porte Do tipo um guapuruvu ou um pau-ferro No lugar inadequado Porque ele vai, em seguida vai atrapalhar Existem muitas espécies Como principalmente as figueiras Que são muito agressivas para as tubulações Elas encontram o caminho para as tubulações elétricas Ou hidráulicas e você acaba perdendo essa tubulação Às vezes chegando ao décimo andar de um prédio Então existem alguns cuidados E é bom você procurar sempre a prefeitura regional Hoje uma seta, está plantando uma calçada O que seria assim? Uma, duas, três, seria? Uma árvore certa? Os IPs são muito bons Todos os IPs, amarelo O IP roxo Acho que são as árvores mais notáveis Que vem a cabeça assim Existem algumas exóticas como o resedá Que é praticamente um arbusto Não sei se eu recomendo muito Que outra árvore? Podia recomendar talvez a mirindiba Acho que é uma árvore muito boa para o paisagismo Existe a grumichama Que dá uma fruta E tem um tronco muito bonito A flora brasileira Tem 2.500 espécies de árvores E procurando um pouco na internet Você certamente vai encontrar O senhor quanto tempo frequenta esses grupos? Esse grupo aqui faz uns Três anos, eu acho Dois, três anos Uma pergunta particular Na sua vida, muda um pouco Vim aqui? É bom Acho que a gente em São Paulo Com toda essa população que tem A gente sofre com a falta de comunidade E aqui nós temos Uma manifestação da comunidade Fazendo uma atividade sã, sadia Num domingo de manhã Num parque público Na verdade todo mundo agradece Tem sido assim Tá bom Tem uma palavra de incentivo Um comentário aí Para quem está olhando E está preso em casa ainda? Olha Eu acho Sempre digo isso São Paulo não pode ser uma máquina De consumir tempo E ocupar espaço Não pode ser do trabalho para casa Dormir Dormir para o trabalho São Paulo tem que ser uma cidade melhor E São Paulo é Com exceção desse bairro daqui Bairros em torno do Parque de Ibirapuera Mas São Paulo é uma cidade muito árida Muito quente Vários bairros aí São praticamente inabitáveis Por isso E uma das maneiras De você fazer São Paulo ser melhor É plantando uma árvore Tá bom Aí Só dá nada A Lu Que você está pintando aí O que você está pintando aí Essa gostou É sua? É minha A Lu Amor É? Ricardo Você está com a sua filhinha aqui Explica para a gente aí Como que a gente pode fazer Para propagar esse projeto Olha Ainda A gente ainda está no começo Porque é muito difícil Você conseguir patrocínio Para esse tipo de ação As pessoas participam em peso Mas a gente até agora Tem feito os plantios Realmente na base de doações E a gente faz o tamanho Que é possível Isso aqui poderia ser muito maior Pelo número de pessoas Mas não conseguiu verba Para mais do que isso Então o que impede hoje A gente fazer em outros bairros Outras cidades É realmente A participação de uma empresa Apoiadora Que pudesse financiar os recursos Para a Floresta de Bolso A gente tem feito Tudo de uma forma Muito artesanal ainda Prefeitura Isso dá incentivo? Eles ajudam de alguma forma? Não Inclusive Existe boa vontade De alguns técnicos Prefeitura Existe boa vontade De alguns gestores Mas a burocracia estatal Geralmente é muito grande Então a gente tem Muita dificuldade Em conseguir autorização Para as áreas E a gente não tem Todas essas mudas Todo o material Tudo é doado De pessoas Não da prefeitura A prefeitura aqui Não ajudou em nada A não ser Com autorização do local Parte do poder público Isso É um movimento da população 100% Como se conseguiria Ricardo Dar um incentivo Como o pessoal acharia vocês? Olha A gente está no Facebook Tem a página da Floresta de Bolso Tem a página do Ricardo Cardin Que é a minha A gente está aberto A qualquer apoio Tanto do poder público Quanto da iniciativa privada Para que a gente possa Levar a Floresta de Bolso Para outros lugares Do estado de São Paulo E também Outras cidades Outros estados Eu acho que a gente tem que entender Hoje em dia Que o meio ambiente É nas cidades O meio ambiente Ele deve ser uma preocupação Principalmente de onde moramos Que é nas cidades Então a gente tem que Arregaçar as mangas E começar a transformar Nossas cidades Em sustentáveis e verdes E a Floresta de Bolso Acredito que é um caminho para isso E a Floresta de Bolso Então leva esse potinho E esse pincel Para você Olha o meu Prazer aqui Mas não precisa tomar sol não Que legal Eu vou mandar para os grupos Aqui mesmo Que apresenta Aqui para a gente conhecer Oi, tudo bem Eu me chamo Perrine Eu sou professora Trabalho na Escola Franco-Brasileira De São Paulo E eu vim aqui hoje Para Primeiro para plantar uma árvore Acho a iniciativa Muito bacana Todo mundo participar De graça Conhecer mais Sobre o plantio De árvore Na cidade mesmo Você mesmo Já tinha alguma identificação Já? Como é que você chegou assim Aqui no caso? Como é que você encontrou? Aqui eu ontem Eu encontrei o Sérgio Na escola onde eu trabalho Que talvez vai trabalhar com a gente Na horta Que a gente está fazendo Na escola E ele falou para a gente Dessa iniciativa Aí também ontem Eu morava por aqui Eu conheço um pouco o bairro O que você acha assim Desse trabalho? Você está levando isso também Para a sua escola No caso Com as hortas? Sim A gente está fazendo uma horta A gente está montando uma horta Com as crianças Também os pais Desses alunos Estão envolvendo no projeto Então enfim Eu vim aqui Para conhecer mais E aprender mais coisas Sobre Sobre Prantio De árvore De plantas Eu acho que Todo mundo pode vir aqui Até a gente veio de bike Aqui É muito legal Sei lá Eu acho que É uma iniciativa muito bacana Embaixo do sol De inverno Todo mundo trocar uma palavra Conhecer mais Sobre Também os parques da cidade E as iniciativas As iniciativas Das pessoas Mesmo E aí mamãe O que você está achando aí? Então Estou plantando Acho que a vigésima Trigésima planta Aqui já E ainda tem muito Nunca plantei Tanta árvore Um E dois E três E força Tá bom? Não Tá bom? Tá bem Você entendeu? Faz bem devagarinho Apenas essa cópia Aqui que a gente fica Todo mundo mais concentrado Levantando a mãozinha E um E dois E três E lá vai Peraí, vamo lá E dois E chá Agora vamos atubar Do outro lado Já Olha A ex dela Que bonita Peraí Tá escuro Eu não tô Vem ganhar por aqui E mexe lá Mexi, mexi E na hora de subir Eu soltei Não falta a árvore Aqui pro pessoal plantar Os baldes Viu, Yô? Pega os baldes Também Tá no vermelho Tá filmando? Tá É o Carlos Alberto Toquinho plantando a árvore Contribuição Essas pequenininhas Pode plantar algumas Em roda E lá E um E dois E três Já E aí 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 Agora é as criancinhas mais novas. Dá, será que dá? Não, dá sim. E aí, com isso, a gente vai fechando mais um trabalho aqui. Espero que o pessoal participe nas próximas aí. De mudar a estrutura. Só pegar um lance da jaca aqui. Agora eu também peguei ela plantando uma árvore. Olha, beleza. E aí, com isso, a gente vai fechando mais um trabalho aqui. E aí, com isso, a gente vai fechando mais um trabalho aqui.